Cê tem meu arrasado, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Hoje eu só paro a sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Ei, na sua cama